Gabriel, foi uma experiência muito especial, hein? Sim. E além disso, outros de nós foram anunciar a pastores que meninam minha nascida. E eles saíram dos campos para me cuidar. Opa, gente, com essa novela encarrando! É o Herói da Norte aqui, Matrinha! Onde é a Norte? Onde é a Norte? Onde é a Norte? Onde é a Norte? Saúde! Olá, não tenho medo. Na cidade do Rei da Vida, nasceu o Messias. Vamos lá, vamos até a Norte? Ei, a Norte da Norte é o quarto da mãe. Você se compara, eu vou ouvir em todos. Pô, eu! O Salvador nasceu! O Salvador nasceu! A Norte! A Norte! A Norte! O Salvador nasceu! O Salvador nasceu! O campo à noite vai ser um palco, os pastores valerá. Foi quando a luz do céu e ombro surgiram anjos a cantar. E eles que de céu não têm mais, nem liberta seu rei. O campo à noite vai ser um palco, os pastores valerá. E eles que de céu não têm mais, nem liberta seu rei. O campo à noite vai ser um palco, os pastores valerá. O campo à noite vai ser um palco, os pastores valerá. O campo à noite vai ser um palco, os pastores valerá. O campo à noite vai ser um palco, os pastores valerá. O campo à noite vai ser um palco. O campo à noite vai ser um palco, os pastores valerá. Obrigado.